Tocos Tocos Olha aqui, toque, 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 toque Tocos A mulherada tá dançando, mexendo no voo pra mim Tocos 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 Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, toque, toque Eita que pisada por favor Penaludo Vamos lá Ai, ai, ai A vecesu Essa é a sua facela A pegada de ver E essa composição do Lucas Barça Olha aqui, toque, 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 toque A mulherada tá dançando, mexendo o voo pra mim Toque, 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 toque A mulherada assim, ó E quando eu toco no pó, ninguém fica parado No meio de lepão, toca porra, suingado Mas toca porra, só não tem bem Toca pisadinha aí, tu é que pisada, porra Essa banda é pra mim, olha aqui Toque, 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 toque Tocazinha, mulherada tá dançando, mexendo o voo pra mim Tocazinha, tocazinha, mulherada tá dançando, mexendo o voo pra mim Tocazinha, mulherada tá dançando, mexendo o voo pra mim Tocazinha, tocazinha, tu é que pisada, porra Essa banda vai ler Chama na pegada, filho dos pecados, Augusto do Fizê Obrigado, meu pezinho, meu pezinho, meu pezinho E essa é a composição Liga no sul do Fizê, briga nos teclas Bota, 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 vem, vem, vem Repertório novo, vem Vim já cansado dessa vida E viver de ilusão Vou pedir uma gelada Pra acalmar meu coração Cheguei cedo do trabalho Porque hoje é sexta-feira Vou sair com meus amigos E só para a segunda Eu vou parar aqui no bar Eu vou parar aqui no bar Vim já pra poder descansar Eu vou parar aqui no bar Parar aqui no bar Só volto pra casa quando o dia é carinhado Eu vou parar aqui no bar Parar aqui no bar Vim já pra poder descansar Eu vou parar aqui no bar Parar aqui no bar Só volto pra casa quando o dia é carinhado E já cansado dessa vida De viver de ilusão Vou pedir uma gelada Pra acalmar meu coração Cheguei cedo do trabalho Porque hoje é sexta-feira Vou sair com meus amigos E só para segurar Eu vou parar aqui no bar Deve uma cerveja pra você Eu vou parar aqui no bar Só volto pra casa quando o dia vai Eu vou parar aqui no bar Deve uma cerveja pra você Eu vou parar aqui no bar Só volto pra casa quando o dia vai Vem, 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 vem É a mão do cerveja E já cansado dessa vida De viver de ilusão Vou pedir uma gelada Pra acalmar meu coração Cheguei cedo do trabalho Porque hoje é sexta-feira Vou sair com meus amigos E só para segurar Eu vou parar aqui no bar Eu vou parar aqui no bar Eu vou parar aqui no bar Fez de uma cerveja pra você E pra sair eu vou parar aqui no bar Parar aqui no bar Só volto pra casa quando o dia vai E pra sair eu vou parar aqui no bar E pra sair eu vou parar aqui no bar Parar aqui no bar Fez de uma cerveja pra você E pra sair eu vou parar aqui no bar Parar aqui no bar Só volto pra casa quando o dia vai E pra sair eu vou parar aqui no bar E essa é minha oposição Minho filha os teclados Bota, bota, bota É bom CD Travando tudo Onde tudo começou Todo mundo tá inflamado Vem, vem Ao custo do piseiro Olha aqui eu tô invocado É com essa danada do lado do Renato Ela tá jogando o vaso Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de vento Olha aqui pra essa meu jogão Eu tô invocado É com essa danada do lado do Renato Ela tá jogando o vaso Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de vento Olha aqui pra essa meu jogão Tô sentilizando Só me divisando Só pra te matar o vaso Tudo de olhando Olha aqui pra essa Terizando Só me divisando Só pra te matar o vaso Tudo de olhando Olha aqui pra essa Terce, 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 terizando Só pra te matar o vaso Tudo de olhando Olha aqui pra essa danada do lado do Renato Ela tá jogando o vaso Ela tá jogando o vaso Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de vento Olha aqui pra essa Olha aqui pra essa Olha aqui pra essa Terizando Terce, terce, terizando Só pra te matar o vaso Tudo de olhando Olha aqui pra esse Terce, terizando Só me divisando Vai, vem, vem! Olha aqui pra essa Terce, terizando Só pra te matar o vaso Tudo de olhando Olha aqui pra essa Terce, terizando Só me divisando Ó, o puxo do piseiro Fim do seu lado É voando, gravando tudo J.P. Paredão, J.A.R.S.O. 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 Tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Vem do camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim A faixa roda, roda aquele de fugir Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda, dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim A faixa roda, roda aquele de fugir Vai rebolando, vai rebolando Vem, 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 vem Tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Vem E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Chapa na pegada do Augusto do Piseiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau